Fala galera das teclas Faguinhos Chaves aqui e hoje eu estou com o teclado PSR-S670 e neste vídeo eu quero mostrar como usar aí o Drum Setup que é um editor de bateria que tem dentro das funções do ritmo, tá? O pessoal tem me pedido para fazer, algumas pessoas que tem um teclado 670 é um teclado de 2015, mas muita gente usa, é um ótimo teclado e tem esse recurso o editor de bateria que é o mesmo lá do SX600, mas eu quero aqui mostrar com o 670 mesmo, tá bom? Então vamos embora para o vídeo Pronto, eu já escolhi um ritmo aqui, no caso eu quero editar um ritmo que já está pronto e tal não vou fazer do zero não, vou pegar um ritmo e editar ele, tá bom? Vamos partir por essa ideia, é um ritmo meu, sampleado esse ritmo aqui, tá? Então o que você vai fazer? Vai em função, tá? E vai no menu 2 lá, ó, menu 2, contável aqui, ó Menu 2 E estilo creator, que é a função aí, que é para você editar ritmos, né? Então apertar enter Enter E aqui, ó, corrente estilo ou new estilo? No caso é corrente estilo, que é para a gente editar esse ritmo, ou seja, só modificar E new estilo é um ritmo novo, então vou aqui nessa opção Na primeira aba aqui, ó, basic, já tem aqui, ó, drum setup na função 3, tá bom? Aqui também é importante você escolher qual é a bateria que você quer mexer, né? Qual o canal que está a bateria, você vai ter que verificar, então vou dar uma olhada aqui Eu vou mutar os outros canais, como eu quero mexer só na bateria, eu vou mutar aqui os outros canais para ouvir só a bateria Vamos partir para a ideia, o seguinte, a ideia da caixa, vamos mudar o som da caixa, tá? Vamos mudar o som da caixa, porque aqui é uma caixa de piseiro, né? Então vou verificar onde é que ela está Aí ela está aqui, ó Então já está no canal certo, então aqui você escolhe o canal, ó Esse aqui ou esse aqui, é só apertar aqui, ó Embaixo do 2, ó Só segurar que ele vai mudar lá, ó, rec, tá vendo? Aí vamos navegar aqui, ó Esses botões de navegação, até lá o drum setup, ó Apertando para baixo aqui, ó Para baixo Olha lá, ó Drum setup, está aqui embaixo, ó, drum setup Você pode usar aqui, qualquer número desse aqui, ó Embaixo do 6 ou do 7 aqui, ó Ou no 6 aqui, ó Pronto, já entrei na função drum setup Como é que funciona a função do setup? Você vai dar o play no teclado E ele vai ficar Piscando as teclas que estão sendo usadas Tá vendo, ó Nesse canal Por padrão aqui, a caixa parece que está aqui, entendeu? Aí você toca aqui na tecla, para curar o som, ó Para curar o som Aqui, ó Então, quando você vai apertando, ele vai modificando lá, ó Tá vendo, ó Então, você primeiro confirma Na tecla Então, aqui Já está marcada a tecla lá D1 Que é a caixa E aqui você tem As primeiras configurações Volume Por exemplo Volume aqui, ó Tá vendo, baixando a caixa Por isso não, o segredo aqui de volume Toda vez que você entrar em qualquer ritmo O volume fica 127 Então, você não tem espaço para aumentar Caso queira aumentar a caixa O que você deve fazer? Você deve ir nos instrumentos Instrumentos Por exemplo, o timbal aqui Você deve abaixar os instrumentos Entendeu? Se eu colocar em 100, por exemplo Coloca em 100 Vai abaixando todos os instrumentos O bumbo Procura onde é que está o bumbo Aqui nesse ritmo O bumbo não está junto com a caixa Mas, geralmente Eu coloco o bumbo e a caixa No mesmo canal, né? Você abaixa o bumbo Abaixa todos os instrumentos Para aí, sim Você tem uma sobra Para aumentar a caixa, entendeu? Em vez de você aumentar a caixa Que você não vai conseguir Que está no valor máximo De 127, né? Você não vai conseguir aumentar mais Então, reduz os outros instrumentos É uma dica, tá? E lembrando Quando você reduzir esses instrumentos Você vai lá e Aumenta E mix aqui Vai apertando mix Por fora do ritmo Que é melhor Você vai e aumenta o geral do ritmo Senão vai ficar baixo Em relação aos outros instrumentos Então, depois que você diminuir Você tem que fazer Essa dosagem aí Tá bom? Dessa bateria Então, vou voltar aqui Que eu estava mexendo a caixa Então, você tem o volume aí Panorama Que serve para jogar para um lado, né? Para a esquerda Para a direita, né? L Aqui, ó L e R Significa Esquerdo L E R direito Em inglês, né? Left, right O pitch Que é a parte Que você vai ficar afinando a caixa, né? Eu estou usando aqui Estou usando uma mão para filmar E outra para tocar Não tem como eu tocar e ir aumentando Você pode estar tocando E ir mexendo no pitch, né? Aqui eu vou tocar aqui, ó Mexendo no pitch, ó Você pode clicar aqui, ó Aumentar por aqui Também pode Ir no botão giratório, ó Tá vendo? Aumentando, ó Lembrando que essa função de pitch Para afinar Ela é fina, né? É um pitch fino Ou seja, ela vem bem devagar E vai aumentando aos poucos Se você quiser Aumentar Por transposo Por nota, né? Por semitom Você vai em detalhes aqui, ó Deve estar aí Eu acho que é detalhes Aqui, aperta 8 Aqui, ó Então ele vai entrar em outras funções Tá vendo, ó? Pitch curse Né? Eu não sei se é assim que pronuncia Ó Vamos mexer, vamos mexer Tá vendo, ó? Então ele vai afinando É... Por semitom Entendeu? Eu acho melhor Do que Pelo pitch fino Esse pitch fino aqui É exatamente esse de fora aqui Que fica aqui, tá vendo? 14 Então já vamos entrar aqui, ó E tem mais funções Então eu vou voltar aqui Na questão do timbre De mudança do timbre Aqui, ó Como é que funciona? Você clica em instrumento Instrumento Instrumento, né? E aqui ele vai mostrar Qual o kit que eu estou usando Eu estou usando Kits é vaqueiro E aqui anota Aí eu quero colocar Uma outra caixa De outro kit Então você vem aqui, ó No kit Escolhe outro kit Vamos ver aqui, por exemplo Robério Que é um outro kit Mas você também pode usar Os kits do teclado, tá bom? Ó Aqui é os kits de sampliado E aqui é os kits do teclado Tá vendo, ó Depois você pode verificar Separado depois Qual o kit que você gostou Tá vendo, ó Kit do teclado Aqui, ó Rock kit, por exemplo Snare Snare é... É caixa, entendeu? Tá vendo? Aqui eu estou usando Não mudou nada da bateria Tá bom? Aqui a bateria Continua o chimbal mesmo Do sampli Só está mudando Essa caixa Só esse instrumento aqui Por exemplo, aqui, ó Aqui ele mostra o snare E aqui ele mostra... Snare E aqui ele mostra os timbres, né? Você vai mexendo aqui, ó Os timbres do próprio teclado Interno As baterias Elas já separam O que é caixa, né? Entendeu? Aí você pode sair Se quiser afinar Depois a gente mexe Nessa parte de efeitos aqui Primeiro vamos concentrar Nessa parte de mudar o instrumento Então eu vou voltar lá Ah, eu não quero o do teclado Não, eu quero o sampliado Então eu vou voltar aqui Vocês veem a diferença De um kit sampliado, né? Vamos pegar, por exemplo, aqui, ó Rodbala, tá bom? Aí aqui é diferente Nos kits sampliados O sistema não mostra O nome dos timbres, né? Não mostra É o sistema do teclado Que é assim, entendeu? Então aqui ele tá mostrando o seguinte É si bemol Aqui que é a caixa que tava lá do Do Que eu tava testando no kit da Yamaha, né? Então aqui tá si bemol Você vai procurar o som, ó Aqui são todos os samplis Que estão no kit do rodbala Então você pode colocar caixa Pode colocar tom Você pode colocar o que você quiser Você não é obrigado a colocar só caixa não, tá bom? Você coloca qualquer instrumento Nessa nota ré Então aqui ele vai navegar em todas as notas Né? Todas as notas Do kit do rodbala Entendeu? Só nessa peça Então eu vou descer aqui, ó Que vai tá no ré lá, né? Aí, ó O bumbo O aro Aí, ó Aqui é uma caixinha de piseiro Que tem no kit do rodbala Ah, mas eu quero uma mais com banda Ré sustenido Aqui, ó Essa caixa aqui, ó Que é a caixa de banda Ah, eu quero afinar ela Gostei Então o que eu tô usando? Aqui no ritmo do João Gomes Que tem um kit do Zé Vaqueiro Tá? No caso desse kit aqui É... Eu tô mudando essa caixa E colocando a caixa do rodbala O resto dos instrumentos estão os mesmos, tá? Então você vem aqui Ah, eu quero afinar ela Já escolhi É a caixa mi do rodbala Que tá no ré aqui Do kit do Zé Vaqueiro Do João Gomes, né? Então eu vou voltar aqui, ó E em detalhes Já mudou o kit, ó Já mudou Já mudou o kit Então o que eu vou fazer? Eu vou em detalhes Que eu quero mexer nos detalhes Eu quero afinar Lembra lá do pitch câncer? Só a suposição aqui, tá? Então eu quero desse jeito aqui A pitch fina aqui é o nível O que você tem lá por fora Lembrando que eu tô mexendo aqui, ó Navegando aqui, ó É... Aqui é o grupo Geralmente esse agrupamento aqui É de chimbal, tá? Quando você usa o chimbal Você agrupa os dois chimbaes Do mesmo grupo Pra ficar o som cortando do outro, tá? Então o agrupamento serve pra isso Pra você agrupar chimbaes, triângulos, né? Os meus kits Os chimbaes não tem agrupamento não, tá? Eu deixo solto Isso é um negócio que eu faço Pra melhorar o processamento Do teclado e a marra Então eu faço na mão Tá vendo, ó? Na mão, ó Enquanto eu aperto ele fica solto É o meu jeito de montagem, né? Mas você pode É... Usar da sua forma aí Agrupando, entendeu? E... Pode até mexer nessa função Que eu coloquei pro som ficar preso Mas isso aqui é fora de padrão Isso aqui É... Vamos lá Aí tem o panorama de novo E tem aqui, ó O reverb, tá vendo, ó? Por exemplo Vou clicar aqui na caixa Vou mexer no reverb Vamos ver se sai som Só lembrando que Meus kits ampliados O reverb, né? E o chorus aqui Fica em zero Mas geralmente o kit Uma peça, por exemplo Do próprio teclado Fica o reverb no máximo Entendeu? Não sei se vocês repararam No início aí E meu kit ampliado Já fica em zero É padrão É alguns kits Com reverb que vem Com reverb mesmo Então já fica melhor Pra você adicionar reverb Quer ver, ó? Colocar o som aqui, ó Dá o play Coloquei só um pouquinho Só pra vocês verem a ideia E tem um chorus aqui, né? Lembrando que esse chorus Você pode lá no geral Dos efeitos do ritmo E colocar um efeito Que você quiser Um flange Você tem vários efeitos lá E você pode colocar, entendeu? Acrescentar esse chorus Como se fosse um segundo efeito, né? A variação sente Que tem a ver com Esse efeito aí Tá? O mute aqui Não precisa Na verdade Esse detalhe aqui Esse rack notch off Tem a ver com O chimbal lá Tá vendo? Vou até passar a dica aqui, ó Ah, Faguinha Eu não gosto desse jeito Que você faz o chimbal, não Então você pode abri-lo aqui, ó Aqui, ó Off Tá vendo? Pronto, ele fica Solto Tá vendo? Ele tá solto, ó Solto Aí entra a ideia do agrupamento Tá vendo? Vamos lá O agrupamento Vamos voltar aqui no agrupamento, ó Agrupamento Tá vendo? Alternativo grupo Colocar o grupo 1, ó Aperta aqui Coloca Grupo 1 Aqui também E grupo 1 Tá bom? O agrupamento serve pra isso aí, ó Então, já aproveitar essa dica aí Então tem um reverb aí Que você pode mexer separado Lembrando que os kits do teclado O reverb é no máximo Então o que você faz? Se for você usar a kit do teclado Você vai ter que regular esse reverb aí É... O que mais aqui? Essa... Desligar a nota Não tem necessidade, né? Você pode desligar essa nota É tipo um multi, né? Deixa eu ver se é Realmente eu não uso quase esses recursos aqui, não Esse mesmo É um multi, né? Você desligar a nota Em vez de mexer no volume Você desliga O filtro cutoff Vou mexer aqui Era pra aumentar mais esse... O cutoff do filtro, né? Deixa eu... Mexer no timbal aqui Deixar do jeito que tava, né? Porque o ritmo meu tá programado assim Então o cutoff deveria liberar mais... Mais agudos, né? Que é aquele... Aquele... Equalização Que vai abrindo e fechando os agudos Aqui no ressonância ele vai mostrar mais, ó Eu tô mexendo no timbal, tá vendo? Você tem que ter atenção de apertar aqui, ó Tava mexendo no timbal, olha Liberou mais aquele agudo, né? O timbal também ficou bem agudo, né? Não é causador, não É um filtro de ressonância Mas acaba colocando Uma frequência, ó Fica um som estralado Então você tem as opções Porque o Yamaha não tem causador separado nas peças Mas você tem esse recurso aí Que dá pra você... É... Vamos dizer assim Deixar o som mais brilhoso, né? Com mais brilho Tem um ataque O ataque ele tira esse... O estralado, no caso da caixa aqui Do primeiro impacto, né? No caso da baqueta Então cada vez que você tira Vai ficando mais o som da esteira E aqui mais o ataque O estralado Então vamos descer aqui O decay é muito utilizado em tons Se você toca o tom Aí você aumenta o decay Ele vai... No caso do sample aqui Não vai dar certo, não O tom ele vai Deixar o som mais longo, né? Mas assim, sabe? Isso depende do timbal também, tá? Tem o decay 2 também Seria a mesma ideia Aí eu tô postando aqui pro alto Muitos desses recursos D decay que eu nem uso não, tá? Pra ser sincero Aí vocês tem que explorar aí Mas basicamente é isso Que tem nessa questão da edição, tá? E aí você pode sair Essa edição Ela é salva no ritmo, tá bom? Essa edição não é salva É... É... No kit não, tá? É pro ritmo que você tem que editar Aí você tem que salvar o ritmo, tá bom? Aí você aperta o save aí Dá um ok, tá? E tá editado aí o seu kit Aí você pode fazer isso com os outros canais, tá bom? Você tem os dois canais aqui, ó Que você pode editar Lembrando que se você na introdução Você montar algum kit Você tem que montar os dois kits, tá? Se você montar só um kit Só o outro ficar vazio Vai dar algum bug aí Provavelmente vai dar algum bug Então quando for montar a introdução As outras variações Inclui nem que for um som É... Mútuo Mas você inclui aí nos dois canais, tá bom? Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado E ficou um pouco longo o vídeo Mas eu acho que Dá pra pegar muitas informações Tá bom, galera? Então é isso aí, galera Eu passei por cima mais ou menos De como usar o drum setup Eu sei que faltam outras informações, tá? Senão o vídeo vai ficar grande demais também Mas dá pra usar muita criatividade Ao respeito do chorus lá que eu expliquei, né? Esse segundo efeito que você pode usar Tem o DSP também Então fuça aí que dá pra usar muita coisa, tá? Depois quem sabe eu posso fazer algum outro vídeo Aprofundando mais sobre O uso do DSP no drum setup, né? Também preciso também dar uma olhada melhor Porque realmente eu quase não uso esses recursos não Pra ser bem sincero, tá? Atualmente eu nem uso o drum setup Porque eu já faço o kit sampleado Então eu já insiro os efeitos Já faço edições de afinação, enfim, né? Então quase realmente eu não uso o drum setup Mas pra quem usa Eu acredito que algumas dessas funções aí Que eu mostrei Pode ser útil, tá bom? Então deixa o comentário Se inscreva no canal Galera das Teclas Vai vir mais vídeos aí Tamo junto É nóis Fiquem todos com Deus Tchau, tchau